Tudo de bom pra você! Fala João! Estamos chegando aqui no canal Fala João Guilherme. Muito obrigado pela moral, você que está se inscrevendo aqui no canal, em parceria com o Flow Esporte Clube. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva, compartilhe, deixe o seu like, comente, ative o sininho da notificação. E eu só penso nelas. Você vai entender. Estou falando de Libertadores e Sul-Americana. Vem aí as duas principais competições da América do Sul e você vai acompanhar tudo com a gente no Paramount Plus. Já a partir da próxima terça-feira, dia 4 de abril, começam os jogos. Teremos jogos nos dias 4, 5, 6, a primeira rodada da fase de grupos da Libertadores e da Sul-Americana. E ontem foram definidos os grupos com a participação dos brasileiros. Vamos analisar? Vamos ver como ficaram os grupos, quais são as possibilidades dos nossos times? Pois bem, começando pela Libertadores da América. O Grupo A, com Flamengo, o atual campeão, e por isso foi cabeça de chave do Grupo A. Racing, da Argentina, Alcas, do Equador, e o Blence, do Chile. Cá entre nós, eu sempre digo que a Libertadores é traiçoeira, que ela é perigosa, que é bom ter cuidado. Mas antes da bola rolar, foi um bom grupo para o Flamengo. O Flamengo terá o Racing, que é uma boa equipe. Racing que tem lá Paulo Guerreiro, que já jogou no Flamengo, e o torcedor rubro-negro conhece muito bem. Tem um bom meia, chamado Matias Rojas, jogador inclusive que o Atlético Mineiro está interessado. O Fernando Gago, que foi jogador, volante, é o seu treinador. Tem uma torcida alucinada. Jogar lá no El Cilindro de Avejaneda não é fácil. Mas o Flamengo é um time melhor que o Racing. Aliás, o Flamengo tem o melhor elenco da América do Sul. Portanto, eu acho que nesse grupo, o Racing é o time que vai aprontar mais dificuldades para o Flamengo. Principalmente quando o jogo for na Argentina. O Alcas é uma equipe pequena do Equador, mas que recentemente foi campeão equatoriano. Joga em Quito, tem a dificuldade da altitude. E o Blesse é uma novidade, é um estreante, é uma equipe pequena do futebol chileno. Então o Flamengo pegou um bom grupo. E nesse aí, sinceramente, Flamengo em primeiro, Racing em segundo. Os meus palpites para o grupo A da Libertadores. Agora vamos para o grupo B, que tem outro brasileiro. Que anda em crise, hein? O Internacional foi eliminado da final do gauchão pelo Caxias. A coisa não está boa. Mas o Inter também se deu bem. O Inter pegou um bom grupo. Que tem Nacional do Uruguai, Metropolitanos da Venezuela e Independiente Medellín da Colômbia. Eu acho que o Inter, apesar de não estar num grande momento, porque foi eliminado pelo Caxias, dentro do Beira Rio, isso gerou uma crise. O Inter tem uma equipe superior às outras desse grupo. O Independiente Medellín é um jogo difícil lá em Medellín, na Colômbia. Vem da fase pré da Libertadores. O Nacional do Uruguai tem muita tradição, time muito copeiro, mas não é uma equipe que nos últimos anos tem aprontado muito no futebol da América do Sul. E o Metropolitanos da Venezuela é uma equipe que tem as suas limitações. Então, neste grupo aqui, eu narrei jogos do Independiente Medellín na fase preliminar. Eu acho que dá Internacional em primeiro e Independiente Medellín em segundo. O Nacional do Uruguai vai ficar em terceiro e vai lá para a Copa Sul-Americana. Agora vamos para o grupo C, que tem, para muitos, o favorito para ganhar a Libertadores da América, que é o Palmeiras. E o Palmeiras, dessa vez, não pegou um grupo simples, não. Não é uma molezinha. Pelo contrário, é um grupo que precisa ter algum cuidado. Embora o Palmeiras seja o melhor time do grupo disparado. Barcelona de Guayaquil, que não está atravessando uma boa fase lá no campeonato equatoriano. Bolívar, aí entra Altitude, Lapaz, sempre é complicado. E Serro Portenho, esse time eu acompanhei de perto. Eliminou o Fortaleza. É uma equipe competitiva. Equipe típica de Libertadores da América e do futebol paraguaio. Muito bem arrumada, taticamente, pelo Facundo Sava, que é o treinador argentino. O goleiro Jean, ex-Bahia, São Paulo. Foi o grande destaque nos confrontos com o Fortaleza. Está num ótimo momento. Então não é um grupo tão fácil assim para o Verdão, não. Mas acho que o Palmeiras passa em primeiro. E o Serro Portenho vai ficar com a segunda posição do grupo. É o meu palpite. Olha, agora vem dois grupos aí que, na minha avaliação, são os mais difíceis desta fase da Libertadores da América. E tem dois brasileiros ali. Grupo D. River Plate, Fluminense, The Strongest e Sporting Cristal. River Plate dispensa apresentações. O Fluminense é um time que eu acho que tem condições de sonhar com o título da Libertadores da América. Tem uma boa equipe. O The Strongest entra o problema da altitude. Jogar lá em La Paz é complicado. E o Sporting Cristal seria, na teoria, a equipe mais fraca do grupo, dirigida pelo brasileiro Thiago Nunes, ex-Grêmio, Corinthians, Atlético Paranaense. Acho que River Plate e Fluminense dominarão esse grupo, mas poderão ter problemas, principalmente lá em La Paz, com o The Strongest. Acredito que o River fique em primeiro e o Fluminense fique em segundo. É o meu palpite para esse grupo. Agora vamos para o grupo E. Aí... Sei não, hein? Coringão... É... Pegou um grupo chato. Grupo E, que tem, além do Corinthians, o Independiente Del Valle, atual campeão da Recopa Sul-Americana e da Copa Sul-Americana. Argentinos Juniors, o Bicho, como ele chamou lá, que é uma boa equipe do futebol argentino, competitiva. E o Liverpool do Uruguai, que não tem tanta tradição assim, mas é uma equipe no melhor estilo uruguaio, muito competitiva e que pode dar trabalho. Esse é um grupo bem chato, hein? Que o Corinthians pegou. E o Corinthians tem que ficar atento para não sobrar da Libertadores da América. O Corinthians não está bem. Tem o Fernando Lázaro aí iniciando um trabalho. O Corinthians ainda não engrenou. Então o Corinthians é uma incógnita na Libertadores da América. Eu vou dar uma pachecada aqui e vou botar o Corinthians em segundo nesse grupo. Acho que o Independiente Del Valle fica em primeiro e Corinthians e o Argentinos Juniors vão brigar pela segunda vaga. Vou apostar no Coringão, mas acho que o Corinthians, se bobear, pode ir para a Copa Sul-Americana. Outro grupo que tem brasileiros, Grupo G. Muita gente falando contra qual brasileiro o Atlético Mineiro vai jogar. Pois é, Atlético Paranaense, Libertar, Aliança Lima e Atlético Mineiro. Também não é um grupo simples, porque o Libertar é uma equipe que vem fazendo um bom campeonato paraguaio. É uma equipe que está em boa fase, muito bem treinada pelo Garneiro. Então é um time que precisa ser respeitado. Atlético Paranaense e Atlético Mineiro são os favoritos do grupo. Mas o Libertar pode dar bastante trabalho. Eu aposto aqui que o Atlético Mineiro fica em primeiro e o Paranaense fica em segundo. Tendemos uma dobradinha brasileira nesse grupo. Então ficamos por aí, na Libertadores na América. Agora vamos para a Sul-Americana. É, Copa Sul-Americana. Pois bem, Grupo A da Sul-Americana. Tem Botafogo aí, hein? Botafogo, LDU, que já não é mais aquela LDU poderosa de tempos atrás. Universidade César Valerro do Peru e Magalhães do Chile. Tem um detalhe na Sul-Americana. Só o primeiro passa direto para as oitavas de final nessa fase de grupos aqui. O segundo colocado vai disputar um playoff contra o terceiro que vem da Libertadores na América. É uma novidade no regulamento desse ano. Apesar de não estar num bom momento, não ter se classificado para a semifinal do Campeonato Carioca, eu acho que o Botafogo tem condições de ficar em primeiro lugar nesse grupo. Acho que o Botafogo tem uma boa equipe que está começando a se arrumar. Então acredito que o fogão fique em primeiro. Aposto que o Botafogo vai passar. Aí nós partimos aqui para o grupo C, que tem Estudiantes de La Plata, Bragantino, Oriente Petroleiro e Taquari do Paraguai. O Bragantino... Não estou sentindo firmeza no Bragantino, não. Pelo que vem fazendo desde a Libertadores no ano passado, o último campeonato brasileiro, nessa semifinal do Paulista foi eliminado pelo Água Santa. Então acho que o Bragantino vai rodar aqui. Sinceramente, não estou levando muita fé não. Acho que o Estudiantes da Argentina fica com a primeira vaga. Grupo D tem o São Paulo. É, tem o São Paulo. São Paulo vai pegar o Tolima da Colômbia. O Tigre da Argentina. Lembra daquele jogo lá, final da Sul-Americana de 2012, que não terminou, só teve um tempo? Pois é, de novo São Paulo e Tigre. 11 anos depois. E a Academia Puerto Cabello da Venezuela. Apesar dos pesares do São Paulo estar mal, não é um grupo fácil, não. Tolima sempre aplica aí para cima dos brasileiros. O Tigre é um time argentino, chato. Mas eu aposto no São Paulo. Acho que o São Paulo vai ficar em primeiro desse grupo. O grupo D. Agora o grupo é... Santos, Newells Old Boys da Argentina. Blooming da Bolívia e Aldax Italiano do Chile. Aldax Italiano. Como só o primeiro passa, direto, e pelo que a gente vem aí acompanhando do Santos, não sei. Vou torcer para o Peixe, mas... Acho que o Newells Old Boys é o time que pode ficar com essa vaga nesse grupo, indo diretamente para as oitavas de final. É a minha aposta. O grupo F está sendo considerado o grupo da morte. Penharol do Uruguai, Defensa e Justiça da Argentina, América Mineiro e Milionários da Colômbia. Difícil, hein? Realmente é o grupo mais difícil da Sul-Americana. Defensa e Justiça é um time que vem crescendo muito no futebol sul-americano. Penharol, muita tradição. Não tanta força em campo, mas muita tradição. E o Milionários da Colômbia é uma equipe grande lá do futebol colombiano. Mas vou te falar, hein? O América Mineiro tem um bom time. Está ganhando casca aí na Libertadores da América. Participou de Libertadores. Vem sempre incomodando. Está de novo na final do Campeonato Mineiro. Eliminou o Cruzeiro. A América Mineiro, apesar do grupo difícil, pode chegar, hein? E eu acho que dá para o América. Eu acho que o Coelhão vai passar direto aqui para as oitavas de final. Grupo G, Independiente Santa Fé da Colômbia, Universitário do Peru, Goiás e Rinásia e Esgrima da Argentina. Acho uma missão difícil para o Goiás aí. Aponto que o Santa Fé da Colômbia e o Rinásia e Esgrima da Argentina são times que têm mais condições nesse momento de pegar a primeira vaga do grupo G. E o Grupo H tem o Fortaleza, que sobrou da Libertadores, foi para lá e, na minha opinião, tem condições até de disputar o título da Sul-Americana. Mas o Fortaleza vai encarar o San Lorenzo da Argentina, o Palestino do Chile e o Estudiantes de Mérida da Venezuela. Acredito que Fortaleza e San Lorenzo brigarão pela primeira vaga desse grupo. Serão encontros bem interessantes, mas o Leão do Psy é forte. O Lion tem um grande elenco, confio no trabalho do Voivoda, e acho que o Fortaleza pode passar direto para as oitavas de final e ficar com o primeiro lugar do grupo. Essa é a minha análise e os meus palpites para os grupos da Sul-Americana e também da Libertadores da América, que a semana que vem chegue logo e a bola comece a rolar pelos gramados da América do Sul. Eu te amo, futebol! Valeu, galera! Se inscreva no canal Fala João Guilherme, comente, compartilhe, deixe o seu like e ative a notificação. Logo mais tem live com o Zinho, o Tetra, aqui no canal. Fala João Guilherme! Valeu, turma!